E aí pessoal, tudo certo? A pescaria de carapicu é uma pescaria extremamente divertida, especialmente se você tiver com o material adequado, dimensionado para essa pescaria, mas ao mesmo tempo, ela é uma pescaria extremamente técnica e bastante desafiadora. E por isso, nesse vídeo de hoje, eu vou passar para vocês algumas dicas quanto à pescaria específica de carapicu. Então já aproveita a vinheta para se inscrever aqui no canal, não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e vem comigo, vamos embora! Então pessoal, como eu falei, quando bem dimensionada, a pesca do carapicu é extremamente divertida, mas tem que ser bem dimensionada e tem muitas técnicas que você tem que aplicar para conseguir fazer uma pescaria de carapicu de sucesso. E é justamente isso que a gente vai passar nesse vídeo de hoje para vocês. Algumas dicas quanto à pescaria de carapicu. E para a gente começar essa conversa, é importante a gente entender um pouco do como é o carapicu, tanto o seu comportamento, como também a sua parte física, o formato da boca e tudo mais. Gente, o carapicu é um peixe que não tem dentes, pelo contrário, ele tem uma boca chamada de protrátil. O que isso significa? A boca do carapicu, ela literalmente se projeta para frente, ela faz como se fosse um canudo. Então, ele é um peixe que chega perto da isca, estica aquela boca para frente e chupa, suga a isca para dentro da boca. Então, ele não vai mordiscar, ele não vai beliscar, ele vai realmente sugar a isca para dentro da boca. E isso é uma informação que é importante você guardar, porque ela é determinante no tipo de anzol que você vai utilizar e na apresentação de isca que você vai fazer. Além disso, é muito importante a gente destacar que o carapicu é um peixe extremamente curioso. Ou seja, ele fica ali naquela região do quebrar das ondas e quando levanta a areia, ele usa a sua curiosidade para sair procurando as iscas onde é que elas estão, coisas que ele vai comer, pequenos serizinhos, tatuíras que são levantadas com quebrar das ondas, por exemplo. Então, isso também é algo muito importante de você lembrar por conta do onde arremessar e do que você vai fazer com a sua vara de pesca quando a sua linha estiver dentro da água. Então, para começar, eu vou passar algumas dicas com relação ao dimensionamento do seu equipamento para a pesca de carapicu. Gente, o carapicu é um peixe de pequeno porte. É difícil ver carapicus com mais de 25 centímetros, quase impossível. É muito raro mesmo. Então, ele não é um peixe grande, mas ele é um peixe extremamente valente. Ele tem muita força proporcionalmente ao tamanho que ele tem. Portanto, para a pescaria de carapicu, é muito importante a gente utilizar um equipamento que seja dimensionado. Ou seja, você não deve utilizar uma vara que seja muito dura, muito rígida para lançamentos longos, por exemplo. Porque não vai te dar a sensibilidade que você precisa para a pescaria de carapicu. Eu, por exemplo, para esse vídeo, eu vou utilizar aqui uma vara surf pro da Pesca Brasil que é uma vara que é extremamente sensível na ponteira. Ela tem uma ponteira híbrida de fibra de vidro e que permite a gente perceber a menor batidinha que seja na ponta da vara. E isso é muito importante. E na pesca de carapicu, você não precisa de arremessos muito longos, não. Até porque ele aparece muito aí dos 20 até, no máximo, 70 metros. Mas é muito mais comum ver ele aparecendo na beira da praia. Então, você pode usar equipamentos menores. Ou seja, varas de 2,40 metros, 3 metros, 3,50 metros. No máximo, 3,90 metros. É o caso da vara que a gente está utilizando aqui hoje. Uma vara de 3,90 metros, mas que como é muito sensível, pode ser utilizada. Mas a própria surf pro, ela tem, por exemplo, de 3,60 metros, que pode funcionar muito bem. Ou varas até mesmo menores. Para pescaria de carapicu é muito importante você utilizar linhas finas, gente. Para poder aí te dar uma certa sensibilidade e menos resistência no vento também. Então, linha aí de 0,16, 0,14, no máximo 0,18, já é mais do que o suficiente para pesca de carapicu. Agora, vem aqui comigo, que eu vou continuar falando do equipamento, mas com relação à chumbada. A chumbada para pesca de carapicu deve ser leve. Eu gosto muito do chumbo tipo bolinha e também do chumbo baratinha, que é o que eu estou utilizando para mostrar aqui para vocês hoje, gente. 50 gramas, no máximo, já é mais do que o suficiente para você fazer a sua pescaria de carapicu. 30 gramas, se for possível, já é excelente também. Mas eu aconselho muito chumbo tipo bolinha ou então baratinha. E se você estiver numa praia rasa e não uma praia de Bahia, você tem que escolher o lagamar que você vai utilizar. É muito importante que você pesque numa vala, num canal, pois eles ficam ali acumulados nessas valas, nesses canais. E aí você pode até utilizar um chumbo tipo pirâmide para ter uma fixação um pouco maior. Mas também chumbos leves. No máximo, uma pirâmide de 50 gramas é o máximo que eu recomendo para essa pescaria de carapicu. Com relação aos anzóis, isso é algo muito legal também. Quase que peguei aqui na minha camisa, mas vamos lá. Gente, como eu disse, a boca do carapicu é uma boca protrátil. Faz esse tubinho, ele suga para dentro da sua boca a isca. Então, é muito importante que você utilize anzóis pequenos e principalmente anzóis que não sejam muito abertos. Por exemplo, eu estou aqui com um anzol do tipo Akita Kitsune. Esse aqui é um anzol da Gamakatsu, mas pode ser também um Sode, por exemplo. Nesse caso, é um tamanho 5 do Akita Kitsune. Sode, se for utilizar, também um tamanho 5. Mas tem que ser anzóis que tenham o aço fino e que principalmente sejam fechados. O que é um anzol fechado? A distância entre a morte dele, que é a ponta, e a haste, que é essa parte de trás, é uma distância pequena. Não é um anzol muito aberto, como é o caso, por exemplo, do Ajisendou. Por quê? Porque um anzol muito aberto, como a boca do carapicu é protrátil, é um canudo, se o anzol for muito aberto, ele vai tentar sugar a isca para dentro da boca e não vai passar. Pura e simplesmente. Então tem que ser um anzol fininho, com uma boca fechadinha. Tem que ser um anzol mais fechado para que ele consiga engolir o seu anzol e, claro, logicamente, ser fisgado por ele. E isso é muito importante. Então, anzóis pequenos, tamanho 4, 5, 6 e preferencialmente anzóis fechados, como, por exemplo, é o caso do Akita Kitsune. Para as pernadas, gente, eu aconselho muito pernadas longas, pelo menos 50 centímetros. Essa aqui tem 60 centímetros e de um nylon mais fino. No máximo 0,40, uma 0,37, 0,35, até 0,30, 0,25 pode ser utilizado justamente para dar uma movimentação grande dentro da água. Os anzóis que você vai utilizar são pequenos e são leves. Você não precisa de linhas muito grossas para empatar não e para ter uma boa sustentação. Então, utilize linhas mais finas na sua pernada e também pernadas mais longas para permitir que essa isca se movimente bastante com o movimento das marés, atraindo, logicamente, os carapicús. Vou falar um pouquinho mais sobre o comportamento deles e o que isso vai influenciar. Pode ser? Como eu disse, pessoal, o carapicú é um peixe extremamente curioso e ele aparece principalmente na região atrás de onde as ondas estouram. Ou seja, logo ali nos 10, 20 metros você já pode encontrar o carapicú. Só que o que isso gera? Essa curiosidade dele e esse local que ele habita faz com que as iscas se movimentem muito. Ou seja, a onda quebra, levanta tatuíras, levanta bichinhos e é ali que ele vai procurar comida. Então, o fato de você levantar areia é algo muito interessante para a pesca de carapicú. E essa é a dica de ouro que eu vou passar para vocês. A pesca de carapicú, você até pode fazer com a sua vara na espera, mas o mais aconselhável é que você fique com a vara na sua mão. Por quê? Porque você não vai deixar a linha parada. Você vai sempre dar uns toquinhos com a ponta da vara. Recolhe um pouquinho, espera um pouquinho, dá uns toquinhos. Por quê? Porque com isso a sua chumbada vai arrastar no chão e vai levantar a areia. E o carapicú, como eu disse, é curioso. Vai ver aquela areia levantada e vai procurar alguma coisa por ali. E vai dar de cara com a sua isca. Por isso, é muito importante você entender esse comportamento e essa curiosidade com relação ao carapicú. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho com relação à isca. Olha só, gente. Eu estou aqui já com um camarão espremido. Camarãozinho espremido. Se você quiser entender como é que espreme o camarão, eu vou deixar aqui em cima para você. Aqui em cima, ou do lado de cá ou do lado de lá. Mas vai aparecer ali um cardzinho com relação a um vídeo que a gente fez com relação ao espremedor de camarão. Um apetrecho muito útil, especialmente para pesca de carapicú. Ali você vai aprender a usar. Aqui eu já estou com um camarãozinho espremido. Mas olha só que bacana, gente. O que você vai fazer? Você vai pegar essas fibras aqui do camarão e você vai colocar essas fibras no anzol. Vem comigo. Peguei o nosso anzolzinho Akita Kitsune. Você pega essas fibras e vai literalmente passar elas, pendurar elas no seu anzol. Olha que simples, pessoal. Olha que bacana que é. Passa um pouquinho aqui. O que ficar, ficou. É isso aí mesmo. Não tem muito segredo. Não tem muito mistério, gente. E não precisa ser muito grande também. Porque como eu disse, a boca do carapicú, ela é pequena. Então, o mais importante é essa apresentação. Sobrou um monte aqui na minha mão, mas isso aqui já é mais do que o suficiente. Olha só. Ela está toda soltinha, toda feupuda. E isso aqui, quando cai dentro da água, vai fazer como se fosse um pompom. Vai ficar toda soltinha, com as pontinhas aparecendo. Algo que é muito atrativo para o carapicú. E essa maciez desse pompom de isca é muito importante para que ele consiga sugar com mais facilidade a isca para dentro da boca. Então, essas são algumas dicas aí para a sua pescaria de carapicú. E é hora de a gente colocar em prática e mostrar tudo isso, além da escada, o como é que funciona. Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Mostrar na prática tudo o que a gente passou. E só um lembrete, a principal isca para pesca de carapicú é o camarão. Não é minhoca, não é corrupto, não. Para carapicú, a principal isca é sempre o camarão. Ele até come até o próprio filé de carapicú também. Mas a preferência é sempre pelo camarão, tá gente? Então vamos lá. Já estamos aqui. Duas iscas aqui posicionadas, desse jeitinho que a gente mostrou para vocês. Chumbinho baratinha de 50 gramas. E é hora de arremessar. Como eu disse, não precisa de arremessos longos. No máximo 20 metros, ali, no máximo não, perdão. Dos 20 até no máximo 70 metros já é mais que o suficiente. Então, vamos mandar a linha para a água. Vamos lá. Chumbinho de 50 gramas, está posicionado e está feito o nosso arremesso. Esse aí foi na casa dos 30, 40 metros. Vou botar a vara na espera? Não, senhor. Esticou a linha, o chumbo bateu no chão. É hora de a gente trabalhar a isca. Deixa ela parada um pouquinho. Já que ela acabou de chegar, já pode aparecer carapicú interessado em volta com uma batida na água, porque ele é curioso. Não deu ainda? Estica um pouquinho mais e dá umas batidinhas para arrastar a sua chumbada no chão. Recolhe mais um pouquinho. Espera um pouquinho aí. E vamos ver se aparece um carapicú para a gente mostrar para vocês, né gente? Você pode fazer essa pescaria sim, no calão, na espera. Mas vai demorar um pouco mais para aparecer, provavelmente. Dá mais uma batidinha, uma levantadinha na isca. E vamos ver, pessoal. Aí, vamos lá. Batidinha. Para ver se vai... Opa! Beliscou. Aí, vamos ver. Bateu. Bateu. Aí, perfeito. Dá um tranquinho para confirmar, porque a chumbada é levinha. Viu, gente? É fatal. Deu as batidinhas ali. Já era. O carapicú não resiste quando vê a chumbada levantando. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos trazer ele. Vamos mostrar, então. Botando em prática as dicas que a gente passou hoje, né gente? É isso aí. Coisa linda. Carapicú, peixe extremamente esportivo para o tamanho dele. É impressionante. É divertida demais a pescaria de carapicú, pessoal. Coisa linda. Está chegando aqui na beirinha. Está chegando aqui na beirinha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha aí. O que é que eu falei? Fatal. Tiro e queda, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos mostrar mais uma para vocês. Pode ser? Vamos lá, então. Vamos tentar mais uma vez aqui. Vamos ver se a gente tira mais um carapicú. Mostrando as técnicas para vocês, né? Está aí, olha. Tem uma peradinha soltinha. Está tudo certinho. Está pronto para o arremesso? Ok. A alça levantada. O pariu de ela. O pariu de arremessos. Olha. Para o arremessos. Mais uma vez aí. Na casa dos 30 metros. Talvez 40 metros. Aqui a gente para. Estica a nossa linha. E primeiro espera um pouquinho, né gente? Antes de começar das batidinhas. Porque sempre tem aquele período. Que a ispa recém caiu na água. E que muitas vezes o carapicú já está interessado só pelo impacto. E pela chumbada bater no chão. Então é bom esperar um pouquinho antes de começar das batidinhas. Ver se não vai bater nada. Às vezes pode até colocar na espera um pouquinho. Deixar ali uns dois minutinhos talvez. Depois disso. Começa a fazer o processo. Não tem muito rolo não, gente. Opa. Olha. Já começou a mortiscar. Começou a mortiscar. Vamos ver. Batidinha. Para ver se vai. Levantar um pouquinho de areia. Vamos aguardar aqui. Para conferir se tem medo. Olha. Bateu. Já bateu, pessoal. Não tem essa não. Não tem essa não. Essa técnica é fatal para a carapicú. Essa apresentação de isca. E essa técnica de levantar, movimentar a chumbada. Para fazer ele se interessar pela isca. Não tem erro. Funciona sempre. E isso aqui, se você for participar de uma competição, faz toda a diferença. Porque agiliza muito o processo. Você pega muito mais peixe, muito mais rápido. E olha. Mais um carapicú, gente. Como eu disse. Não tem erro. E é isso aí. Com esse carapicuzinho aqui, passei as técnicas para vocês. Então vou encerrando esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos aqui do Pesca Fácil. Lembrando, hein, gente. Nossa camiseta oficial aqui do Pesca Fácil está à venda. Com as escamas de peixe no braço. Com esse visual que passa toda a paz de uma pesca de praia. Só mandar uma mensagem para a gente no Instagram. Que é o arroba pescafácilbr. Tá certo? Um grande abraço, galera. E ótimas pescarias.